Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é possível aprender inglês e outros idiomas sem estudar. E aqui eu vou compartilhar a teoria, principalmente do Stephen Krashen, mas também contar um pouco da minha experiência aprendendo inglês, francês, espanhol e hoje em dia o alemão. Primeiro, precisamos entender que para o Krashen tem uma diferença entre aprendizagem e aquisição de idiomas. A aprendizagem seria o estudo formal, você estudar as regras, decorar lista de palavras, estudar gramática e a aquisição é você conseguir falar e entender um idioma através da exposição, de uma maneira muito mais natural, mais próxima de como nós aprendemos o nosso primeiro idioma. Eu aprendi inglês sozinha quando eu tinha aproximadamente 13 anos e na época eu não estudei formalmente inglês. Acho que o mais próximo que eu fiz de estudar foi fazer algumas lições no Buzu, mas o Buzu também era só uma exposição a mais ao idioma porque ele não ensina as regras, né? Ele tem alguns diálogos, tinha algum vocabulário, mas é mais exposição ao idioma também. E eu principalmente aprendi muito ouvindo música, vídeo, série, eu gostava também de anotar as letras de música e pegar a tradução. Então essa é a parte mais de estudo que eu fazia, mas eu nunca tinha estudado as regras, a parte gramatical e a estrutura do idioma. Mas eu queria muito fazer um cursinho de inglês porque eu gostava de inglês, mas era muito caro, né? Não tinha condições de fazer, minha mãe encontrou um mais barato e eu comecei a fazer lá. Eu não fazia ideia de qual era o meu nível de inglês, mesmo eu já tendo muita exposição ao inglês antes de entrar nesse cursinho. Então eu comecei no básico, mas acho que eu fiquei só alguns dias e aí eles decidiram fazer um nivelamento comigo e o resultado foi avançado. Então eu cheguei no nível avançado sem nunca ter estudado inglês antes, só por exposição ao idioma. E a minha ideia de fazer um cursinho é porque eu queria ter alguém pra praticar, porque eu já tinha muita exposição ao idioma, mas eu não tinha com quem falar. Então eu queria um curso onde eu pudesse falar, mas eu chegando lá, eles não tinham turma pra avançado, então eles me botaram num intermediário 3, alguma coisa assim, que era a mais avançada que eles tinham. Mas já era no nível intermediário pra aula ser inglês ou pra falarem mais inglês, mas a aula estava sendo totalmente em português. E um dia a professora me chamou e falou que eu tava falando muito inglês na aula, que eu não devia falar tanto inglês. Então logo eu saí, então eu não fiz muito tempo de curso, porque eu não ia gastar o dinheiro da minha mãe pra ir lá duas vezes na semana falar português, não era o meu objetivo. Então nessa época eu já tinha adquirido o inglês sem nunca ter realmente estudado formalmente, eu não tinha aprendido as regras do inglês. Depois, porque eu tinha o interesse de trabalhar com isso, eu tinha o interesse de me aprofundar mais, aí que eu fui aprender as regras do inglês. Então eu não sabia o que era um present perfect, um present continuous, eu não sabia os nomes, não sabia os termos, mas eu já usava eles, eu já entendia eles quando eu via. Então quando eu fui estudar as regras foi muito mais fácil de entender, porque eu tava aprendendo como funcionava uma coisa que eu já sabia usar. Então eu só tava aprendendo a nomenclatura, entendendo por que aquilo funcionava daquela maneira, mas fica muito mais fácil de entrar na cabeça quando você já tem exposição no idioma, já conhece aquele idioma. Porque normalmente é a ordem natural que a gente aprende, né? A gente não vai aprender o pretérito mais que perfeito quando a gente é um bebê, e depois a gente aprende a falar português. Na verdade, ao contrário, a gente já sabe português quando a gente vai aprender as regras, quando a gente vai estudar a estrutura do idioma. E nessa ordem fica um pouco mais fácil de entender como funciona entender essas regras. Mas eu não conhecia a teoria do Stephen Krashen. Eu só sabia que eu tinha aprendido inglês e que eu gostava de idiomas, então eu decidi aprender espanhol também. Mas eu nunca tive muito contato com espanhol, eu não gostava tanto quanto eu gostava de inglês, então eu não tinha essa exposição, e eu decidi fazer um cursinho. E eu gostava do cursinho de espanhol, gostava dos meus professores, eu sempre tirava notas boas. E eu nunca tive dificuldades, mas ao mesmo tempo eu nunca cheguei à naturalidade que eu cheguei no inglês, eu não falava tão naturalmente, sempre foi mais travado o meu espanhol do que o inglês, por falta de contato com o idioma. Mas aí eu me esforcei pra ter mais contato fora da sala de aula, porque eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, comecei a ouvir mais espanhol, viajei um pouco pela América do Sul e vi que eu tava tendo um resultado legal, consegui me comunicar, consegui entender as pessoas. Mas cheguei até a terminar o curso, foi o único idioma que eu fiz curso pra aprender todos os outros idiomas, aprendi sozinha. Mas depois que eu saí do Brasil e não fui mais pra nenhum país falante de espanhol, só há pouco tempo eu visitei a Espanha, no meu dia a dia eu não uso espanhol, então o meu nível acabou caindo muito depois que eu parei de usar. Mesmo eu tendo feito o curso e terminado o curso, chegado a um nível avançado. E o francês eu aprendi da mesma maneira que o inglês, de forma bem natural, não fiz curso. E hoje em dia são os idiomas que eu tenho um melhor nível, é francês e inglês. E eu trabalho com esses idiomas, eu uso esses idiomas todos os dias. E o único que eu estudei formalmente foi o que eu não aprendi tão bem quanto os outros dois. E não é culpa do cursinho, dos meus professores. Meus professores eram ótimos, eu tive três professores, todos eles eram argentinos. E outro me disse, tem que ter professor argentino, tem que ir pro lugar que eu falo o idioma. Eu fiz tudo isso. E quando eu aprendi inglês e francês, eu cheguei no nível, eu cheguei na fluência, digamos, nesses dois idiomas, sem nunca ter ido pra países que falam esse idioma. Mas eu fui depois. Quando eu fui pra lá, eu já, eu visitei a França antes de ser fluente, mas quando eu fui pra morar na França, eu já era professora de francês. Quando eu morei na Inglaterra, eu já era professora de inglês antes. Então, não foi o que me influenciou, não foi o que mudou o meu nível. Eu aprendi sozinha no Brasil, sem curso. E no caso do espanhol, não foi, não tem como ocupar o curso, os professores, a culpa foi minha. Eu não tive contato, eu não tive a exposição necessária pra aprender e pra manter o nível de espanhol também. Porque essa é outra questão. Não é só aprender idioma, idioma é uma coisa que a gente tem que manter, senão a gente esquece. E as regras, as estruturas que a gente aprende numa aula são legais pra entender como funciona, mas você não vai ficar fluente com regras. Ela é uma ajuda, é um extra, não é o que vai fazer você falar, você entender o idioma. Porque na hora até de entender um áudio ou de falar, a gente não tem tempo de pensar nas regras, a gente não tem tempo de pensar em lista de vocabulário. A exposição ao idioma sempre vai falar mais alto do que as regras, é mais rápido. Quanto mais você tem exposição, mais rápido você consegue pensar. E regras, você não vai ter tempo de fazer isso numa comunicação. Então, as regras você pode até avançar no idioma no sentido de entender quando você tem tempo, mas na realidade que é o que todo mundo quer, conseguir entender e falar, não é o que vai ajudar. Então, se você não tem contato, não tem exposição com o idioma, você não vai conseguir falar aquele idioma. Também não vai conseguir entender ele de forma natural, quando estão falando de forma natural, sem ser aqueles áudios super parados da aula. Outro ponto muito importante da teoria do Crashing é o input compreensivo. Ou seja, você tem que escutar coisas que você entenda pelo menos o contexto. Se você está entendendo zero, você não vai ter progresso com aquilo. Você tem que estar entendendo alguma coisa para poder progredir. O ideal é consumir materiais, ouvir, ler, que estejam no seu nível mais um. Ou seja, o nível que você consegue entender, mas tem um pouquinho mais difícil. Você não entende 100%. Porque se você está entendendo 100%, você não tem o que aprender ali, né? Você está só vendo uma coisa que você já sabe. E se você não entende nada, não tem um espaço para você conseguir entender as coisas novas. Você tem que entender uma grande parte, um grau de dificuldade um pouquinho acima do nível para conseguir progredir usando a exposição ao idioma. Isso é algo que um professor ou um curso pode ajudar, se ele for bom, porque ele pode ajudar você a encontrar, né? A saber qual material, qual conteúdo está adequado para o seu nível para te ajudar a progredir. Isso dá para fazer sozinha, mas é muito mais difícil porque a gente perde mais tempo procurando e testando qual material está ou não no nosso nível. Outra questão que um professor ou um curso pode ajudar, mas até destruir a sua aquisição de um idioma, é o que o Christian chama de filtro afetivo, que são fatores como motivação, autoconfiança, ansiedade, que afetam muito o nosso processo com os idiomas. Se você faz um curso ou se você faz aula particular e naquela aula, naquele ambiente você se sente bem, você se sente motivado, as aulas te dão mais vontade de aprender, de ter contato com aquele idioma, de fazer parte daquele mundo, continue no curso, porque esse é um curso que vai te ajudar a se sentir bem e conseguir ter um progresso legal com o idioma. Mas, se for ao contrário, você já não está se sentindo muito bem, mesmo que seja algo mínimo, assim, ah, os colegas de classe ou o professor não é aquela pessoa que você se sente tão confortável, você fica com ansiedade na hora que tem que responder alguma coisa ou falar, troque. Troque de curso, troque de professor, porque eu entendo que muita gente não é todo mundo que gosta de aprender sozinho. Tem muita gente que precisa da aula para ter motivação, para continuar aprendendo. E a motivação é uma parte importante, é uma parte importante na aquisição de idiomas. Se for, como ele fala, pelo filtro afetivo num sentido positivo, que vai ajudar, porque a gente não aprende se a gente cria um bloqueio. E se você está ansioso, desmotivado, você vai criar um bloqueio mental e não vai conseguir absorver aquela informação. Isso até mesmo para coisas sozinhas. Se você está vendo um material, um conteúdo que não te motiva, que você fica ansioso porque não está conseguindo entender, não usa aquele material. Mude para alguma coisa que você se sinta animado de estar aprendendo. Você quer saber mais sobre aquilo. Porque é isso que vai ajudar. Porque quando a gente cria um bloqueio, é difícil de desfazer para conseguir depois melhorar naquele idioma. fica bloqueado aquilo. A gente não consegue aprender, não consegue absorver as informações. Eu particularmente gosto muito da teoria do Stephen Krashen. Eu me identifiquei muito com ela mesmo, eu não sabendo que ela existia quando eu estava aprendendo inglês. Na época do francês, eu já conhecia um pouco mais sobre isso. Mas eu gosto de testar outras teorias, outros métodos também. Mas eu acredito que o dele seja a base, é o essencial. Dependente do método que você gostar de fazer, se você gosta de flashcards, se você gosta de outras coisas que não estão no método do Stephen Krashen, não quer dizer que não vai funcionar. Tudo ajuda. Mas a base é a exposição. Independente do método que você escolher, o principal que vai fazer a maior diferença de você conseguir entender, de você conseguir falar, é a exposição ao idioma. E também a exposição ao idioma compreensivo, como ele fala, e aumentando o nível aos poucos. Sempre o seu nível mais um. Quando você consegue entender a maior parte do material, bota para o material mais difícil, um conteúdo um pouquinho mais difícil para você ir progredindo. Então esse é o segredo. Exposição e aumentando a dificuldade dos conteúdos que você usa para se expor ao idioma. Então não tem problema você testar outros métodos, fazer outras coisas, mas precisa ter exposição. E um tipo de exposição que não crie um bloqueio mental em você. Essa é a principal parte. Muita gente fica traumatizada com o inglês porque vem que tem que ser um estudo, uma maneira de estudar chata, uma maneira que você não gosta. Isso pode até ser com série, porque nem todo mundo vai gostar de todas as séries. Todo mundo fala assim, ah, assiste tal série, mas às vezes não é o tipo que você gosta. Então a gente se esforçar para gostar de uma coisa, às vezes tem que encontrar outra que você goste mais. Não é porque fulano aprendeu uma que você vai ter que aprender também. Não é porque um curso deu certo para alguém que vai dar certo para você também. Porque é importante rever, é importante ver esses níveis de ansiedade, de motivação, para continuar estudando e essa exposição em idiomas ser algo divertido, algo bom, que vai ser muito mais fácil de você ter essa aquisição do idioma do que se você ficar aprendendo, estudando de uma maneira que não funciona para você. Se inscreva no canal para aprender idiomas. See you on Tuesday.